O fato é que a minha transformação foi surreal e eu comecei a ensinar a autoresponsabilidade dos meus clientes e eles começaram a ter transformações também, o quê? Surreais. Os que aderiram a isso. E é o que eu vou ensinar para vocês agora. Na profundidade. Que aspecto, que filosofia, que crença, que negócio é esse que vai mudar a tua vida imediatamente? Que negócio é esse? Que conteúdo? Que estilo de vida? Que forma de pensar? De se comportar? Que vai mudar a sua vida hoje, completamente a partir de hoje. Quem quer isso? Só vou dar para quem disse eu, tá bom? Então quem não disse, por favor, saia agora que eu vou falar, só para dar para quem quer. Vou perguntar de novo, quem quer receber isso agora? Quem entendeu o que vai acontecer na sua vida só com isso? Estão prontos para isso? Sim. Uh, dá um grito, vai lá, dá um grito. Então vamos lá. Autoresponsabilidade. Regra 1. É a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Tá bom? Mérito seu. Tá ruim? Mérito seu. Tá com dinheiro? Mérito seu. Tá sem dinheiro? Mérito seu. Tem fidelidade conjugal? Mérito seu. Foi traído? Traída? Mérito seu. É louco. É louco. É mérito seu. E você vai entender. Autoresponsabilidade é o entendimento de que você é o único no comando da sua vida. E se sua vida não está onde você gostaria, você é o único responsável pelas omissões, caminhos e escolhas errados. Autoresponsabilidade é entender que você é um barco e você conduz o barco da sua vida. E se ele não está no lugar certo, é porque você conduziu ou deixou que ele estivesse lá. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Isso é autoresponsabilidade. Eu sei que está incomodando muita gente aqui. Ah, quer dizer que ele me traiu? É culpa minha? Não, é responsabilidade. Culpa dele, que é um cafajeste, adulto. Mas é sua responsabilidade. Quer dizer, Paulo Vieira, que eu quebrei agora na pandemia e é culpa minha? Não, não é culpa sua. É sua responsabilidade. A culpa é da pandemia, mas a responsabilidade é quem? Sua, porque tem um monte de gente que não quebrou, que cresceu na pandemia. Não ser autoresponsável é tirar de si a responsabilidade pelos seus erros e fracassos. E colocar nas pessoas circunstâncias. É não ter dinheiro e dizer que foi alguém. Não ter dinheiro e dizer que foram circunstâncias é fácil demais. É você ter escolhido o homem errado para casar, a mulher errada para casar e dizer, foi ele. É você não prosperar e dizer que foi o tempo. É porque eu não vim de uma família nobre. É fácil demais. É fácil demais. Olha só. Vamos fazer um estudo aqui. De falta de autorresponsabilidade. Mentira. Foi meu sócio que me roubou. Por isso meu negócio faliu. Alguém já ouviu dizer que o sócio roubou e o negócio faliu? Levanta a mão. É fácil demais. Vamos lá. Qual é a verdade? Fui negligente. Fui incompetente. Ausente. Omisso. Nunca trouxe controles na empresa. E eu só fazia o que eu gostava de fazer. Eu nunca pedi cobrança. Nunca eu cobrei pressão de contas. Paulo, qual é a intenção de você mentir? E te trazer essa fuga da responsabilidade. É bom demais. Porque a esposa sabendo que foi o teu sócio e roubou. Aquele homem malvado. Que você tanto ajudou. Que você fez tudo por ele. A esposa vai continuar te amando. Te admirando. E ninguém vai te criticar. Criticar porque você foi negligente. Criticar porque você foi incompetente. Ausente. Omisso. É fácil demais. Paulo, e qual é a consequência dessa falta de autoresponsabilidade? Você vai quebrar de novo. Vai fazer tudo de novo. Vai ter problemas de novo. Como gestor. Vai quebrar outro negócio. A pergunta é qual vai ser a desculpa da segunda vez? Qual vai ser a desculpa da terceira vez? Porque essa maldição vai estar instalada na tua vida. Fala caraca. Vamos lá. Outro caso. Mentira. Foi a crise que quebrou a minha empresa. Que quebrou a minha pandemia. Foi a pandemia que quebrou a minha empresa. Essa é mentira. Qual é a verdade? Fui eu que fui relapso. Despreparado. Amador. Irresponsável. Acomodado. Não fiz caixa. Não organizei. Não contratei consultorias. Não mudei o rumo da minha empresa. É. Qual é a intenção? Mentindo. Meus familiares não vão me criticar. Ainda vão ter pena de mim. Olha que lindo. Consequência. Vai fazer tudo de novo. Repetindo os mesmos erros e fracassos. Outra e outra e outra e outra vez. Quem que está entendendo isso gente? Fala caraca. Caraca. Vamos mais um caso. Mais dois. Olha foi um carro que freou bruscamente. Eu bati. Como ele freou bruscamente? Ele derrapou assim? Ele fez assim? Essa é mentira. Paulo. Qual é a verdade? Fui eu que estava no celular distraído. Ainda estava chovendo em alta velocidade. Essa é a verdade. Paulo. E por que você mente? Para ninguém me culpar pelos feridos. Pelos prejuízos. E ainda assim. Eu não vou ser. É. Não vou ser. Eu ainda me torno a vítima. Olha que eu sou. Eu bato atrás. Causo prejuízo. Causo feridos. Eu ainda sou a vítima. É bom demais. É bom demais. Não ter autorresponsabilidade. Mas qual é a consequência? Vai continuar causando dor. Acidentes. Machucando pessoas. Para onde você passar. Mais um caso. Foi meu chefe que uniu com a minha cara. Por isso ele me demitiu. Porque eu era tão bonzinho. A verdade é que você não produzia. Chegava atrasado. Criava confusão. Faltava sempre por dia. Entregava o mínimo necessário. Relapso. Desinteressado. Claro que ele não ia com a tua cara. Nem ninguém ia com a tua cara. Essa é a verdade. Qual é a intenção? Fui demitido. Então meu cônjuge não vai me criticar. Não vai ficar cobrando. Vai ter peninha de mim. Ah, bichinho. Foi demitido. Porque aquele chefe. Sabia que ele ia pegar o lugar dele. E para o meu marido. Tão competente. Porque meu marido ia se tornar o chefe dele. Para o meu marido não crescer. Ele demitiu o meu maridinho. Tão bom e competente. É bom ou não é bom, gente? O incompetente, preguiçoso, acomodado, fofoqueiro, criador de caso. Agora é cuidado pela esposa. Porque ele foi demitido. Porque ele era tão bom que o gerente demitiu ele. É confortável demais. É confortável demais. É destruidor demais também. Por que eu vou mudar? Se é meu metabolismo que é lento. Quem já falou isso? Vai, confessa. Rir não. Confessa. Vou mudar por quê? É meu metabolismo. Então não adianta eu fazer nada. A responsabilidade não está em mim. É o meu metabolismo. É fácil demais. Não. Aí você chega. E você já mediu o teu VO2 e tal? Não. É porque eu sinto. Ah. Porque eu não como nada e engordo. Só pode ser metabolismo. Não. Foi a crise que quebrou. Por que eu vou mudar? Estudar. Contratar pessoas melhores. Consultoria. Mentoria. Coaching. Por que se a crise que quebrou a minha empresa não fui eu que era o incompetente? Não. Foi o chefe que eu não ia me acarar. Por que que eu vou ser um grande profissional? A culpa da separação do meu cônjuge. Não minha. Por que que eu vou me tornar um marido melhor? Se é a minha esposa. Por que eu vou me tornar uma pessoa melhor? Se é ele o problema. Quem está entendendo o que é a autorresponsabilidade, gente? Então. Por que que mudar se são os outros? A questão é que enquanto você não assumir a responsabilidade pelos seus erros. Pegue, fotografe isso aí vai. Pelos seus erros. Enquanto você não assumir a responsabilidade pelas suas falhas, fracassos, pecados. Você não vai mudar nunca. Que merda de vida é essa que você não melhora? Que merda de vida é essa que você continua repetindo os mesmos erros a vida inteira? Mentindo a vida inteira. Escondendo as tuas falhas a vida inteira. E aí vai parecer que existe uma maldição em sua vida. E de fato existe. E ela tem nome. Sabe qual é o nome? Orgulho. E falta de autorresponsabilidade. Essa é a maldição da tua vida. Eu digo isso porque eu achava. Com 30 anos eu dizia. Cara, eu joguei pedra na cruz. E eu imaginava o momento que eu tinha jogado pedra na cruz. Eu disse, deve ter tido outra vida. Eu fiz muita besteira. E agora eu estou aqui pagando preço. Dos erros que eu fiz. Só podia. Eu não imaginava que eu não tinha autorresponsabilidade. Eu não imaginava que era eu que criava todos os meus problemas. E era fácil culpar o presidente, o país, os outros, a ex-esposa. Culpar tudo. E eu era o perfeito. Um lascado de merda perfeito. Como é que alguém lascado no casamento é perfeito? Como é que alguém lascado financeiramente é perfeito e não tem o que mudar? Como é que alguém lascado na vida não tem o que mudar? São os outros. Quando a vida dele é lascada. E continua sendo os outros que precisam mudar. Isso aqui para mim é icônico. Marilandes Rodrigues. Meu marido passava três noites na rua bebendo. Imagina o que mais, né? Eu vivia culpando ele. Depois que eu fiz o método 6, formação em coaching, entendi que eu precisava mudar. Hoje meu marido não bebe e está fazendo o seu curso. Vai dar um gritinho, vai. Dá um gritinho. A questão é, ela tinha passado a vida inteira querendo mudar quem? O marido. Na hora que ela mudou ela mesma, naturalmente o marido mudou. Naturalmente. Regra dois da autorresponsabilidade. É a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na vida. Horrível, né? Vou ler com vocês. É a capacidade, capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na sua vida. O que você tem colhido é mérito seu. Não tem coincidência. Dá, pega o dedo. Endurece o dedo. Mais. Testa. Testa duro. Então agora dá uma dedada em alguém. Vai. Dedo alguém. Ei. Não tem coincidência. Mesmo que você ainda não entenda. Você está colhendo o que plantou. Olha bem para mim. A vida que nós temos é causa e efeito. Olha para mim. A vida que nós temos é causa e efeito. Você está vivendo o que você plantou. Mesmo que você não saiba. A tua vida financeira é a colheita de uma plantação. O teu relacionamento é a colheita de uma plantação. A tua saúde é a colheita de uma plantação. O que você está vivendo é a colheita de uma plantação. E só quem pode plantar nesse jardim é você. Só quem pode plantar é você. E olha. Eu vou falar sobre versão, papéis. A sua melhor versão só vai surgir quando você errar e não justificar nem se quiser fazer de vítima. É quando ela vai vir. Errou. Mas você pode imaginar. Bater o carro e dizer, cara, eu vacilei na curva. Eu estava meio bêbado. Eu vacilei no celular, por isso eu bati o carro. Você pode se imaginar assim? Ah, eu perdi um negócio porque eu não fui competente o suficiente. O cara era melhor do que eu. Você pode imaginar você falando assim? Deixa eu contar uma coisa para você. É pesado. Não, não vou falar não. Tem muito pai. Tá bom. Vou falar. Eu estou muito fácil, né? Estou facinho, facinho. Olha só. Um caso real. Chegou um menino. Seus oito anos. Sete anos. Papai. Papai. Dá a bicicleta igual do primo? Do primo João, papai. Dá. Tietinho deu uma bicicleta para ele. Dá uma bicicleta para mim também? E o pai olha para o menino. Você é doido, é, menino? Bicicleta dessa cara? Você acha que dinheiro dá em árvore? Ei. A cota vai crescer, menino. Você vai crescer. Ó, eu saio daqui para matar o união todo dia. Está pensando que a vida é fácil? Vai. Olha aí. Vê se tem dinheiro na árvore. Vê se eu estou puxando dinheiro em árvore. Dinheiro não dá em árvore? Não, menino. Acorda. A vida é difícil. Aí o menino chora. Tá bom, papai. Desculpa. Desculpa, papai. Aí o menino se empolga. Papai. Fulaninho, vizinho. Ganhou uma bicicleta. É outra bicicleta. É baratinha. Você dá para mim, papai? Dá, papai. É baratinha. Você dá, papai? É barato. É barato. Você dá, papai? Você é doido, é, menino? Biscicleta barata o quê? Já viu bicicleta barata em algum lugar? Vai matar um leão. Vai trabalhar. Vai aprender, menino. Me respeita. Dinheiro não dá em árvore, não. Tá bom, papai. Desculpa. E o menino sai. Vamos para a verdade? Vamos para a verdade desse cara? Quer a verdade? Se ele fosse autorresponsável, ele seria verdadeiro. Se ele fosse verdadeiro, ele ia fazer assim. Filho. Deixa o papai conversar com você. É o seguinte. O papai é preguiçoso. Acomodado. Nunca me esforcei para ganhar dinheiro, para te dar uma vida melhor. Eu me vitimizo. Na verdade, eu adoro fracassar para poder me vitimizar e as pessoas serem pena de mim. Eu nunca me esforcei. Nunca li um livro. Nunca fiz um curso. Eu nunca nem pensei na possibilidade de te dar algo melhor. Nem me esforçar para te dar algo melhor. Por exemplo, seu pai é diferente do seu tio. Seu tio é esforçado. Seu tio é um homem de fé. Seu tio estuda. Seu tio lê. Seu tio sempre deu o melhor dele. Seu tio é sóbrio. Eu adoro uma cachaça. Adoro uma cerveja. E se é para trocar o tempo, eu prefiro estar bebendo uma cerveja no bar do que estar estudando, fazendo curso como seu tio sempre fez. Essa é a verdade, filho. Dinheiro dá em árvore. Dinheiro dá em todo canto. Bastava saber aprender, mas eu nunca quis aprender a ganhar dinheiro. Nem por você, nem por mim. Essa é a verdade, filho. Me desculpa. Seu pai é preguiçoso, incompetente financeiramente, acomodado, vitimado. E eu nunca nem vou te dar. É isso. Eu sou muito acomodado, filho. Desculpa, tá? Valeu. Se ele fosse autorresponsável. Essa seria a verdade. Esse seria o discurso. Mas é fácil demais dizer que a vida é difícil. É fácil demais não ser autorresponsável. É fácil demais dizer que o dinheiro não dá em árvore. Porque é uma criança. Dá para iludir criança. Dá para enganar, mentir, sufismar. Como é que é uma vida com autorresponsabilidade? Quem encara uma vida com autorresponsabilidade? É possível? É real? Então fala assim, é para mim. Então vamos ver. Tínhamos acabado de perder você. É você? Caraca. Vamos lá, hein? Vamos começar de novo. Minha vida foi transformada, sim, através do método utilizado pelo Paulo Vieira. Quando meu esposo fez o método sims, estávamos devendo muito. Tínhamos acabado de perder nossa empresa, nossa casa de morada, nosso carro e meu filho. Em dois anos, com mais de três métodos sims e uma formação em coaching, atrás da empresa Febra Sims, recobrimos tudo o que perdemos. E conhecemos o amor infinito de Deus por nós. Gratidão, Paulo, Camila e todos os fatores da Febra Sims. Pode ser mais alto, né? Pode ser mais alto. Fique certo, fique certo. Fique certo, fique certo. Camila, mais que você. Caraca! Vai, vou botar a mão! Camila, mais que você. Caraca! Vinícius e Rosso. Vaurus. Voi. 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 Ipa!